O campeonato paraense ao São Francisco, o Leão Azul Santareno de volta à elite do futebol paraense. São Francisco conseguiu uma vitória épica em Bragança, derrotou o Bragantino por 1 a 0 e muita festa aconteceu depois da classificação, até hoje em Santarém. Nós estamos aqui ao lado dos companheiros Giuseppe Tomaso e Gerson Nogueira e trazendo hoje dois convidados especiais desta campanha do São Francisco. Aqui estão o capitão Diego Carioca e o lateral Henrique, que vão contar um pouco desta saga, desta classificação da volta do São Francisco depois de 11 anos à fase principal do Campeonato Paraense. Você pode participar conosco através do SMS. Envie RBA mais sua mensagem para 72262. E você pode participar também pelo Twitter, arroba Bola na Torre, a partir de agora para desenvolver, para fazer conosco o programa deste domingo. Queria agradecer primeiramente a vocês dois. Diego Carioca, você que é o capitão da equipe, um jovem capitão de 24 anos, comandando este time do São Francisco, esta classificação. Parabéns pela classificação e obrigado pela presença aqui conosco no Bola na Torre, Diego. Agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, fico feliz. E mais feliz ainda pela nossa classificação, né? Foi difícil, o grupo sabe da dificuldade que foi. Só a gente que estava ali no dia a dia sabia da dificuldade que ia ser, mas graças a Deus nos iluminou e conseguimos a nossa classificação. Uma classificação realmente especial, conquistada fora de casa, dentro de Bragança, um jogo dramático contra um adversário que se tornou rival ao longo desta competição. Não apenas na primeira fase, mas também na segunda divisão do Campeonato Paraense. Henrique, você que é paraense, você que é de Ananindeua, né? Aliás, para quem não sabe, o Henrique ganhou a primeira Copa da Juventude em 2005 pela equipe do Jaderlandia, ao lado do Bid e do Braga. Como é que foi essa conquista, Henrique? Um grande abraço, boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, né? Primeiramente obrigado pelo convite. Foi uma conquista, acho que, para todo mundo de Santarém, acho que uma guerra, né? Se fizeram rivais diretamente da gente, eles que estavam na primeira fase, eu já cheguei agora na segunda fase, mas o mundo só falava nesse jogo e graças a Deus deu tudo certo, saindo com a classificação. Muito legal. Já já a gente vai falar mais de toda esta campanha do São Francisco, mas vamos destacar neste momento um pouco do que foi esta rodada final do Campeonato Paraense em sua primeira fase. Vamos então, Gerson Nogueira e José Tomazes, começar com o jogo de Bragança. Vamos ver o gol da classificação do São Francisco contra o Bragantino. Início de jogo e o São Francisco sai num contra-ataque, uma rapidez, uma velocidade e o toque aí para a chegada do Maurián, ontem jogando no meio, né? Batendo entre as pernas do goleiro, fazendo o outro gol. O Maurián que é originalmente jogador de lateral, né? É, ele ontem atuou no meio. Foi uma opção do Oswaldo Monte Alegre, mas foi um contra-ataque fulminante. O gol que selou a classificação. O goleiro ficou no meio do caminho, né? É, aí a comemoração, a festa, realmente uma bela e merecida festa da equipe do São Francisco. O São Francisco, nós fizemos a decisão da segundinha, cujo o Bragantino e o São Francisco decidiram. E aí, no primeiro jogo lá em Bragança, o Bragantino venceu para o Noazel com um golaço do Roma. Depois empatou lá em Santarém e levou o título à segundinha. E agora os dois, por ironia do destino, decidiram a vaga, a segunda vaga. E de novo o São Francisco, como segundo, se classificou. E o Bragantino acabou ficando fora, né? E também fez um grande projeto, um grande trabalho. Interessante que depois da derrota do São Francisco na quarta-feira para o Belém, a surpreendente derrota do São Francisco, mesmo o São Francisco jogando pelo empate ontem, ficou a sensação de que o time poderia realmente fracassar, né? O Bragantino teria condições de reverter, de vencer o jogo e conseguir a classificação, Gerson. Ficou mais a impressão de uma certa irregularidade do São Francisco nessa reta final. Na hora que o bicho pegou a derrota para o Belém, que talvez o adversário, teoricamente, mais fraco. Mas cada jogo realmente é uma história e deu nisso, né? Chegou lá. E como os dois já falaram, encararam isso. O time do São Francisco carou como uma verdadeira guerra. Foi mesmo para o jogo com essa determinação. E conseguiu surpreender, até porque, na verdade, essa fase do campeonato tem um equilíbrio muito grande. As equipes têm um peso maior. É, num detalhezinho ali que uma ou outra se diferencia. E os dois adversários aí, o Bragantino e o São Francisco, se conhecem muito. Pelo embate da segunda fase. A primeira fase, que é a segunda divisão. Na primeira divisão. E, de repente, chegou nesse jogo, mas acho que pesou aí, talvez, a maior vontade do São Francisco. E, talvez, isso tenha a ver com a própria rivalidade que a gente sabe que existe lá em Santarém. Isso também está um pouco na raiz dessa chegada do São Francisco. Aliás, eu digo que a Léo pode até falar um pouco mais sobre o jogo no São Raimundo. Como é que foi essa experiência? Como é trocar do São Raimundo para o São Francisco em Santarém? Hein, Diego? Realmente existe essa rivalidade em Santarém. Eu tive a oportunidade de jogar no São Raimundo também. Tive uma passagem pelo São Raimundo. Realmente, a rivalidade é grande. Qual foi o período que você jogou no São Raimundo? Eu joguei em 2008 e 2009. Início de 2009. Eu joguei pelo São Raimundo. Em 2008, você estava com 21 anos? Estava com 21. Na verdade, o Diego Carioca acabou sendo... 2009 foi o título do São Raimundo na série dele, né? 2009 foi. Eu já não estava mais. Eu saio antes. Eu saio antes. O Diego acabou sendo uma aposta da direita do São Francisco, porque muita gente era contra o retorno dele. Porque ele jogou lá. Então, talvez, não tenha ido tão bem como foi agora. É aquela história. Às vezes, o jogador vai bem aqui, mas vai bem ali, né, guerreiro? É. Agora, o São Francisco, ele oscilou, né? Talvez pela juventude do elenco, né? Vocês imaginam que, por exemplo, uma exibição como aquela de quarta-feira, que ficou a sensação que o São Francisco não chegou, não tinha descido do avião de Santarão. Não entrou em campo. Não entrou em campo. É, o nosso grupo é um grupo muito jovem. E, às vezes, em alguns determinados jogos, faltava um pouco dessa experiência. Na primeira fase desse campeonato, a gente tinha o Preto, o Michel, que eram jogadores mais experientes. Com a saída deles, ficou muitos jogadores jovens. Aí, tinha jogos que a gente precisava de uma pessoa mais experiente ali, entendeu? Mas o grupo se saiu bem. O grupo fez um bom campeonato. Acredito que não deva sair muita gente do elenco. E vamos trabalhar forte aí pra esse campeão, pra essa primeira fase aí. A gente dá tudo da gente pra conseguir um bom campeonato. É, só fazer o levantamento, são quatro jogadores de fora de Santarém. Os dois estão aqui, o Diego e o Henrique, o Emerson Bala e o Barata. É, o André Barata. São jogadores que foram contratados pra reforçar. E a maioria é da base e jogadores da região, do Baixo Amazonas. É, o goleiro Jader tem 17 anos, né? 17 anos. O Perema tem 19. Agora, Henrique, nesse jogo de quarta-feira, quando acabou o jogo, vocês ficaram com a sensação que tinham perdido a vaga? Ficou um pouco disso? É, ficou um pouco, assim, de... Não acredito que não de totalmente perdido tudo, né? Porque foi uma... Praticamente, a gente não entrou em campo. É, a gente não entrou com esse negócio de sapato alto, tudo. A equipe não foi bem, mas a gente sabia da nossa capacidade, que ia chegar em Bragança, tranquilo e que a gente ia conseguir essa vaga aí. E graças a Deus deu tudo certo. É, o São Francisco terminou com 13 pontos. A Tuna foi a campeã, invicta com 17. São Francisco ficou em segundo com 13. Os dois classificados pra fase principal. Fase principal que deve começar dia 15 de janeiro. E, pelo primeiro esboço, já temos uma primeira rodada mais ou menos definida. Primeira rodada teria Independente e Tuna, no dia 15, 16 horas, domingo, 15 de janeiro. Independente e Tuna se enfrentariam lá em Tucuruí, no Navegantão, jogo às quatro da tarde. O campeão paraense contra o campeão da primeira fase. Também no domingo, dia 15, às quatro da tarde, na Curuzu, Paysandu e Cametá se enfrentariam. Já teríamos, na primeira rodada, o Raifran. São Raimundo e São Francisco se enfrentando lá no Barbalhão e Santarém, às 18 horas. E, pra completar a rodada, na segunda-feira, dia 16, Remo e Águia, de Marabá. Estes seriam os jogos da primeira rodada. O que vocês imaginam do Raifran pra abrir o campeonato paraense? Mas, no início desse campeonato, dessa primeira fase, quando nós reunimos lá pra conversar, a intenção sempre foi essa. O grupo estava esperando por esse momento de conseguir jogar contra o São Raimundo, até porque, quando nós iniciamos essa competição, muitos de lá diziam que a gente não ia conseguir nada, que o nosso grupo só ia cumprir tabela nessa competição. O nosso grupo está esperando muito por esse momento. Só a gente sabe o quanto, entendeu? E eu não vejo a hora de conseguir pisar naquele gramado contra o nosso maior rival. Tem até uma pergunta aqui já pra vocês, do Diego Gonçalves, pra falar sobre essa expectativa. Aliás, houve um Raifran, não houve um amistoso? Ah, teve agora, né? Houve um amistoso que o São Francisco saiu vencedor, 2x1. É, olha só. Só que foi um amistoso, soube pênalti, né? É, todos nós mostramos aqui, né? É, mostramos aqui. Então, fica a expectativa assim, da rivalidade que é colocada em prática, e, na verdade, foi criado esse acerramento aí em função da participação do São Francisco. Porque é importante também observar que o São Francisco, ele vem num processo de recuperação, de reerriguamento, né? Até a gente estava destruído, perdeu tudo, perdeu sede, perdeu todo o patrimônio. E agora já está preparando um CT, está iniciando o novo CT, que é ali na estrada de Alter do Chão. O CT, eu já vi, inclusive, um projeto muito interessante, muito bonito. O ano passado bateu na trave, né, Guilherme? Na verdade, esse projeto começou desde o início de 2010. Mas, o doutor Bruno Moura veio aqui, pessoalmente, trazer... Mas mudaram, mudaram a filosofia. A filosofia, né? No ano passado, o São Francisco investiu muito, contratou jogadores, figurinhas carimbadas, né? E o resultado não foi o que eles esperavam. Mas este ano, não. A filosofia foi outra. Foi um trabalho mais de aproveitamento da base, de jogadores. Por exemplo, o Diego é o capitão da equipe com 24 anos, né? Colei desde a sério. É, uma equipe muito jovem, né? Posso estar lá no clube, né? Aliás, nós temos, inclusive, aqui o depoimento, análise do treinador Oswaldo Monte Alegre e também do Fabiano Trindade e do Bragantino, depois do jogo de ontem, da classificação do São Francisco. O grupo mostrou que estava determinado, né, para a conquista dessa vaga. Graças a Deus conseguimos. Agora vamos voltar para casa tranquilo e fazer a festa de Santarém. O povo de Bragança merecia essa alegria, merecia esse acesso. Mas eu acho que a gente deu tudo o que pôde dar. Os jogadores, não gosto de transferir responsabilidade, não falo de arbitragem, de bandeirinha, porque a gente tem que assumir o que nós fizemos. Nós fomos mal no jogo, perdemos o jogo por pura culpa nossa. nossa e isento de culpa a qualquer jogador, porque eles foram para o campo, deram o melhor e podem sair de cabeça errada e voltar para casa, que foram homens, muito homens. Aí o Bragantino também fez um projeto, desenvolve, porque vai continuar o trabalho, um projeto bem interessante, que também nos deixa satisfeitos de ver o Bragantino resgatado, saneado, saneado, preparado para o caminho de jogadores. E cumpriu, cumpriu a campanha, é digna. Tudo bem que há decepção por causa do desfecho em casa, na última partida, mas também o Bragantino pagou um pouco o preço dos erros aí no começo de uma competição, que ela é muito curta. Então, se você tropeçar nessa fase no começo com o Bragantino, é muito difícil recuperar. Trocou o miolo de zaga, perdeu algumas peças, tentou recompor, mas não trocou para a mesma forma. Trocou para a época também. Exatamente. Na verdade, o Castanhal terminou em terceiro, com 10 pontos, e o Bragantino em quarto com 10. Se fosse daquele sistema antigo, quando se classificavam 4, nós teríamos Bragantino e Castanhal, o Castanhal e o Bragantino pela hora, o que, no meu modo de entender, até seria bem interessante para o campeonato, porque eu sempre fui contrário a 10 equipes no campeonato, Mas quando eram os clubes de aluguel, os clubes sem grandes estruturas, mas o Bragantino e o Castanhal, eles enriqueceriam, sem dúvida, o campeonato paraense em sua fase principal. Com certeza. A gente fica muito satisfeito, acho que o torcedor, de maneira geral, não só o de Belém, mas da região ali do Baixo Amazonas também, por causa da localização do São Francisco, mas pela tradição do clube, não é um clube, como você lembrou, a gente teve recentemente clubes de mera aventura, de fachada, de projetos mais empresariais do que outra coisa. E agora não, a gente tem um campeonato que nós vamos ter praticamente todo mundo, todos os clubes são de tradição, tem uma certa história no campeonato, tem torcida, tem seu público, nem todos têm estádio, mas o São Francisco não tem estádio, mas vai ter lá o Barbalhão. O Castanhal tem o Barbalhão, cada um teria o seu local para jogar. E o São Francisco e o Raimundo não têm estádio, mas tem o melhor estádio depois do Mangueirão. No campeonato, né? Depois do Mangueirão é o melhor estádio que se tem, o Barbalhão. Agora vamos fazer a nossa homenagem à turma luso-brasileira. Sete jogos, cinco vitórias, dois empates, os dois fora de casa, contra Paralopebras e São Francisco.